Uuuuuh, bebe Uuuuuh, bebe Uuuuh, bebe Uuuuh, bebe Uuuuh, bebe Uuuuh, bebe Fetirandi, shakere, shέρ Eita lá! Jajajajaja Jajajajaja Ouuu 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 pepeee Te cantar Oh, 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 oh Cheap-a-chap E aí E aí E aí E aí E aí лом E aí E aí E aí E aí E aí Tá alô, tá seco rindo lá, e não secolê o rindo lá Tá alô, tá A gente é um domínio ou um joelho para sempre a eleição Mas eles têm um monte de Cajun, o joelho de terra Não se lembra de dança que tem um somente A gente não tem medo, não tem medo Mas lhe faz associação, não tem medo Quando todo mundo se lembra, não tem medo A gente não se lembra de dança Não tem medo, não tem medo Vê, vô, 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 vô. Vê, vô, vô, vô. Vê, vô, vô, vô. Vê, vô, 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 vô. Vê, vô, vô, vô. Vê, vô, vô, vô. Vê, vô, vô. Vê, vô. Vê, vô. Vê, vô. Vê, vô, vô. Vê, vô, vô. Vê, vô. Vê, vô. Vô, 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 vô. E de pé, alô colé, trampa bem por um an importão La musica é chora e a piada é frota Tão preta de tudo, cita é mamãe E de wey O que é isso? 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 O que é isso?